E essa é uma Ford Transit 2022 versão furgão, um monstro de 2 metros e 77 de altura E no vídeo de hoje eu vou avaliar ela aqui pra vocês Sim, meus amigos, se você precisa de um carro grande pra voltar pra trabalhar Ou simplesmente pra levar sua sogra, esse aqui pode ser uma boa opção pra você Porque é simplesmente um monstro com motor diesel E maior que meu apartamento aqui por dentro E no vídeo de hoje a gente vai ver exatamente tudo isso Vamos falar da motorização diesel, da surpreendente bem equipada cabine do espaço interno E é claro que a gente vai levar ele, dar um rolê e ver qual é que é E não tem lugar melhor para começar, vamos falar da Ford Transit Tantos do que aqui, a parte da frente também conhecida pelas pessoas mais legais do mundo Como a Frenteira, né? A Frenteira Nariguda, parece assim um narizinho de porco, um nariz de pug, né? Não dá pra dizer que é bonita, mas é uma Frenteira O farol é amarelinho mesmo, nada demais, né? Claro, versão mais simples Porém, apesar de ser simples o farol, a gente tem luz diurna de rodagem aqui O que é sempre muito útil, né? Pra você, se você esquecer, não tomar uma multa O que importa pra gente mesmo é motorização E aí ele remete aqui a um dos carros mais legais que a Ford já vendeu aqui no Brasil Pois é, pra abrir aqui, você enfia aqui a chave, gira e aí abre o capô E se você não entendeu a referência, sim, eu estava falando do Ford Focus Temos apenas varetinha, tudo bem, é um carro de trabalho Mas merecia ter manta acústica, né? Verdade seja dita, mesmo, porque o barulho do motor invade sim a cabine E bastante O motor aqui é um 2.0 turbodiesel com correia dentada ainda Infelizmente, que gera 170 cavalinhos e 39,7 de torque Apenas 1.750 giros Não é lá grandes cavalarias, mas o torque é sim bem bacana Esse carro, tração traseira, é câmbio manual de 6 velocidades Dá pra dar uns drift, Lucão? Não, não, não dá Não, não dá E é um carro pesado, obviamente, né? Um negócio deste tamanho 2.278 quilos Tendo uma relação peso-potência de 13,4 quilinhos para cada cavalo Vazia, obviamente, né? Cheia, vai pesar Ela vazia, anda bem suave Garante o 0 a 100 pelo menos Segundo divulgado aqui pela Ford De 18 segundos Nada muito impressionante Também, né? Acho que vai ter alguém assim tão louco Pra querer correr com um carro desse Mas sim, dá conta de levar todo esse peso Preço, pelo menos Na data de gravação desse carro Produzido no Uruguai 240 mil realezas É grana É grana É grana, galera É Dá pra você comprar aí uns 3, talvez 4 quids Se bem que cabem mais que 4 quids no porta-malas Então Tá ali, né? E eis que chegamos aqui na gigantesca Galera, olha Eu tenho 1,83m Olha o tamanho Da Ford Transit Somos brasileiros E bom, não é bonita Mas pelo menos É uma traseira grande Como é grande Foi o que ela disse Vamos abrir aqui Pra dar uma Bisoiada Aqui Primeiro Quero chamar a atenção pra vocês No seguinte Você abre aqui as duas portas Beleza Você fala assim Lucão Preciso abrir mais as portas Porque eu vou entrar de ré Ali no lugar Bom, tudo bem Você vê que você tem um Breguenite Aqui amarelinho, né? Ó Tá vendo? A hora que você aperta A porta se estende Até toda a lateral E você sobra mais um espaço Você pode fazer tanto de um lado Quanto do outro E aí sim, hein? Ó São 10.700 litros É capacidade para um caramba Claro, comecei um carro de trabalho, né? Ele vem todo peladão Infelizmente, né? Podia já vir forradinho Vem só com luz A fiação toda exposta Mas já mostro ali dentro Melhor pra você Rapaz Cabe 5 quids aqui 1 quid 1 mob Né? Eu acho que tá aqui Cabe toda a frota De litragem De toda a frota De porta-malas Do Peugeot 208 Tanque de combustível 71 litros de diesel Olha isso Cabe em pé aqui E ainda sobra, galera Surreal, hein? Surreal Aliás, o estepe Fica aqui embaixo Do mesmo tamanho Das rodas ali de fora Claro Não é roda De liga leve Mas pelo menos Já freia disco Nas quatro rodas E sim, a roda tá machucada Aqui porque eu peguei a guia É difícil dirigir um carro desse E meus parabéns Pra vocês que dirigem todo dia E conseguem não fazer Essas atrocidades Essas barbeiragens E bom, além da porta lá de trás Temos aqui a porta Lateral Né? Pra você ajudar A jogar aqui os presuntos Eu diria, galera Cabe uns 200 presuntos Aqui A maior capacidade de presuntos Que eu já vi, hein? Rapaz Vou mostrar aqui dentro Pra vocês Vem Logo aqui, ó Entrando, né? Como eu disse Tudo no latão, infelizmente Tudo bem Que é um carro pra trabalho Aí você paga extra Pra forrarem As luzinhas aqui Tudo exposto Legal que a gente tem Um outro porta-trecos Aqui, né? Onde fica Em cima ali da cabine E é isso, galera A altura é simplesmente fenomenal Olha isso Dá pra fazer um motorhome aqui, né? Coloca um colchão ali Dá pra deitar aqui tranquilamente E olha o espaço, olha Gente, que loucura, hein? Olha Rapaz Coloca aqui um sofá Uma TV Aqui Um cooler ali pra groselha Chama gatinho O gatinho pra assistir um filme aqui É Sucesso Total, né? E aqui Aberto, né? Pra você falar pra sua sogra Por favor Se retire-se E isso que finalmente Entramos aqui na Transit A gente tem umas coisinhas Bem interessantes Aqui no painel Que eu confesso pra vocês Que eu não esperava No carro dessa categoria, não Bom, primeiro Tudo prástico Com prástico Com prástico Com prástico Óbvio, né? Pra categoria Tinha que ser Mas vamos lá A gente tem aqui um porta-trecos Com tomadinha USB Com tomadinha 12 volts Um outro porta-trecos Aqui com borracha Bem legal Um outro aqui E um outro ali também Com borracha Então assim Já tem bastante porta-treco Logo de cara E você vai precisar, né? Carro pra trabalho Tá pra cima e pra baixo Levando as coisas Enfim Temos três bancos Os três Com encosta de cabeça E cinto de três pontos Também Que é sempre Muito importante, né? Airbag Bom, só Duplo frontal Memo É o que tem, né? Infelizmente É o que tem Se você quiser Você pode usar Um apoiador de braço Aqui Sempre muito útil Agora Aqui no banco do meio Você pode baixar Aqui tem dois porta-copos Um Breguenite Que não sei pra quê Um elástico De repente você vai prender Aqui alguma coisa Anotar alguma coisa Carro pra trabalho É isso daí mesmo Isso eu entendo Agora o que eu não entendi É isso daqui, ó Você tem uma linguetinha Você puxa Aí você meio que Tira o banco do lugar E aí você consegue Levantar aqui Este banco E você tem acesso A nada Ao Breguenite ali Pra guinchar o carro Sei lá Talvez Deve pra você colocar Uma caixa aqui Em pé Talvez Eu realmente não consegui entender E também o macaco Não fica aqui, né O macaco fica aí Na porta Do passageiro, né Ali Você abre E tal Você tira o plástico E tem o macaco Ali A gente tá longe Hoje Estou com saudades De vocês Deixa, ó Dá um tapa Aí no like Deixa o like Pra ajudar nós Difícil dirigir isso Aqui na cidade, hein Difícil de estacionar Isso aqui na cidade Então deixa o likezinho Aí Pra ajudar nós E agora que você deixou o like Eu vou mostrar pra vocês O O Melhor Lugar Pra esconder O telefone da sua amante Ou do seu amante Que eu já vi em qualquer carro Pois é Se você vir aqui, ó Na porta Do passageiro Embaixo Tem um Breguenite ali Escrito pra você deixar O manual de instrução Pois é Você gira O negocinho de um lado Gira do outro E você abre E tcharam O Melhor Lugar Pra esconder Telefone de amante Que existe Pois é Fica num carro De trabalho Pois é Dá trabalho, né Então Nada mais justo Já que eu falei da porta Vamos falar dela, né O vidro automático Um toque Só o do motorista Ela tem dois vidros E só fizeram automático Um toque em um deles Pelo menos é pra descer E pra subir Porta gigantesca, né Aliás, faltou uma alça PQP Aqui pra ajudar A subir E descer Não tem, né Faltou E eu gosto que tá escrito aqui Que é proibido Deixar o celular Porque se você deixa Aqui Você vê que tem um buraquinho Talvez se você deixar Um documento Alguma coisa Um tique Dá pra você deixar Porque se você deixa o celular A hora que você for fechar Vai destruir O celular Então não deixe ali Nada demais As travinhas aqui Igual do Fusion Pelo menos Aí, ó Já tá no luxo Porta trecos Ali Com os Bregenite Aqui, ó Não temos parafuso aparecendo Não temos borracha, né Só aqui Infelizmente Agora O negócio que chama atenção Essa janela aqui A que abre Essa aqui não O tamanho Do retrovisor É elétrico Obviamente Não rebate Porque nem tem como Mas já tem repetidor de seta Que é bem útil, né Aqui o retrovisor Pra você olhar normal E aqui pra te ajudar A estacionar Agora O mais impressionante mesmo Não é o retrovisor interno Porque não tem Porque nem ia ter como Aqui é tampado, né Pra não ter acesso Lascarga Pra não vir nenhuma caixa Voando aqui E machucar alguém E tem dois cabideiros aqui Sei lá eu Pra quê Alça PQP Que é bom Não tem Aliás O banco Ele tem regulagens Aqui, claro Todas são manuais Agora O negócio que eu gostei Desse carro É o seguinte Volante Regulagem de altura E de profundidade Regulagem KID Eu gosto de fazer assim O KID Também gosta E isso O que que faz Faz você ter uma posição Muito boa De dirigir Apesar de ser um veículo De trabalho Você consegue Regular bastante Aqui o banco Tem regulagem de altura Aqui na ponta Atrás do joelho Então assim Eu consigo Achar uma posição Boa de dirigir Isso é muito bom Pra quem vai trabalhar O dia inteiro Com o carro, né Muito bem pensado Outra coisa que eu gosto É que o câmbio É aqui do lado Do volante Tá vendo E é um câmbio De encaixes bem gostosinhos Assim, seis marchas É um câmbio de carro Mesmo, sabe Então assim Parece que você tá dirigindo Uma Ranger manual Aqui, ó Pum, pum, pum Acabou Tá tudo aqui Volante super leve Gostei Bem gostoso de dirigir Não é forrado em couro Como eu disse Essa versão é a mais simples Tem aqui os controles Para o sistema multimédia Que eu já falo melhor Deca pouquinho Tem aqui os controles Para o computador de bordo Que eu já falo Deca pouco Limpador não é automático Tem só intermitente variável Aliás Baita para-brisa Baita Olha Olha o tamanho Olha o tamanho do limpador Ai, ai O farol não é automático Normalzinho mesmo Tem só aqui Regulagem do nível Do farol E é isso daí mesmo Aqui é um porta-copes Para você deixar Sua groselha Janando Uma saída de ar Para desembaçar Aqui Mesmo porque O embaçado aqui Sou eu E aqui vindo mais para baixo Tem um porta-copes Aqui Para você deixar Outra groselha Aqui é para você deixar O copo da groselha E aqui a garrafa Da groselha Passando aqui mais Para o lado Aliás Tudo fechável Individualmente As saídas de ar Bem legal Temos aqui controle De tração e estabilidade E aqui os modos De condução Que tem normal Eco E escorregadio Eu confesso para vocês Que eu fiquei bem feliz Essa semana só está chovendo Em São Paulo Semana da chuva Não sei o que está acontecendo Só está chovendo Então Estou usando bastante O moto escorregadio Ele faz o controle Tração e estabilidade Atuar mais E está me ajudando Sempre muito útil Aqui para desligar O controle Tração e estabilidade E aqui Stop start Pois é galera Stop start E aí é uma combinação Muito rara É um veículo diesel Manual E com stop start Já é difícil ser manual Stop start Já é difícil ser diesel Stop start Os dois juntos Rapaz Difícil O que eu faço Que eu não gosto muito Eu ando com um desligado Mas aqui tem Tem Por falar que tem Tem Vamos falar aqui Da central multimídia Tem Android Auto Aqui Fora isso É um sistema Sync Aqui né Nada demais Nada diferente Android Auto Só com cabo Infelizmente É que está E é só o cabo Que está ali né Então fica seu celular Aqui a amostra É bom você deixar um paninho Aqui para não ser Assaltado né Fica muito aqui na cara Eu não gostei Podiam ter utilizado Essa portinha USB Para já deixar o celular aqui Não Só aquela Vamos lá A tela não é muito grande Tem algumas funçõezinhas Ele tem GPS nativo Que é o Waze Se você quiser usar E é basicamente isso né galera Você pode instalar Aqui alguns aplicativos Se você quiser né Como eu disse Ela mesmo Já é Android Auto Então assim Tem as coisas Dá para você baixar Aqui algumas coisinhas Enfim Bem útil né Para quem está usando Aí no trabalho Conecta aqui o celular Já usa o Waze Já usa o GPS Que quer usar E o celular fica Carregando Gostei Gostei que tem Botões físicos E gostei Deste botão aqui Que a hora que eu aperto Ele mostra A câmera Traseira Que ajuda bastante Já que a gente não tem retrovisor E sim É difícil De estacionar E se você Ainda não me segue Lá naquela rede social Das dancinhas Me siga lá Que eu postei primeiro Esse carro Lá Segue lá Digita lá Carrochefe Que você me acha Vindo um pouquinho Mais para baixo Temos o ar condicionado Aqui normal Nada demais né Tá aqui Acesso rápido Gosto que a gente tem A função Max Aqui Máximo Desembaçar Tá aqui Bem útil Descendo aqui Alavanca de câmbio Como já comentei Seis marchas Bem legal Tem a câmera de ré Que eu posso apertar O botão Ou colocar aqui Ficou devendo ter sensor Na frente Só tem traseiro Nessa versão Aqui aviso do airbag Aqui a partinha USB Que eu já tinha Comentado com vocês Uma tomadinha Doze volts Um porta trecos Aqui Outro porta trecos Aqui Bem legal E outro Porta copos Aqui Esse é para quem Senta aqui no meio E aqui não tem nada Justamente para quem Senta no meio Ter espaço para colocar Os pés Vindo para cá Temos outro porta copos Outro porta garrafas Porta luvas Tem nada Não tem iluminação Não tem nada Pelo menos o tamanho é bom Tem uns porta moedas Aqui para você Para ajudar No pedágio O espaço É realmente bem bom O espaço para cabeça Aqui é gigantesco né Eu confesso para vocês Mano Olha o tamanho disso O tamanho da bandeja Do Burger King Do McDonald's Olha isso Olha só como é grande Aposto que Ninguém falou isso Para você na cama Aqui do lado do passageiro Temos outro Também E aí eu não sei se você reparou né Opa Aí eu não sei se você reparou A gente não tem um espelho Aqui dentro Para ver se você está bonitão Não, não tem Você vai ter que Abrir o vidro E olhar aqui no No espelho Retrovisor Para ver se tem Brócoli no seu dente Tem um espelho aqui dentro Porque não tem retrovisor Não tem espelho Nem nada Fazer o que? Eis aqui a chave Canivete né Eu gosto do seguinte ó Trava Destrava Alarme E esse botão aqui Eu só destravo A porta de correr A porta lateral A ideia é né Você chega no lugar Trava o carro E vem alguém Por exemplo Da empresa Que você foi fazer a entrega Descarregar para você Então você só destrava lá atrás Você pode deixar seus pertences Suas coisas aqui Que ninguém vai mexer Bem útil Bem pensado Vamos dar uma partida aqui então E ver Qual que é Esse carro tem que Meter o pezinho na embreagem Transit Transitando Transando não Transitando Aqui Transit Em funcionamento Nossa Lucão Parece com o painel da EcoSport Pois é Parece bastante Temos aqui Contagiros Lembrando carro diesel Temperatura do líquido de arrefecimento Nível de combustível Velocímetro E aqui Uma pequenina Telinha Que tem algumas informações Quilometragem total Stop start Que eu Desativei Aqui Ativei Aliás Desativei Ativei Velocímetro Sai 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 a informação Pronto Temperatura externa Essa é a primeira telinha Eu gosto de deixar o velocímetro Aqui em digital Passando por baixo Motor ligado Até a próxima parada Aqui quem estar com o cinto Ou não estar Odômetro 1 Consumo médio Autonomia Consumo instantâneo Velocímetro 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 Novamente Eu consigo Abrir um menu Tem aqui algumas coisinhas Ah, ele tem assistente de partida em rampa Que ajuda bastante Zero trip Minha chave Manutenção Configurações avançadas Que aí você mexe no alerta sonoro Não é tão avançada assim É avançada Não é tão avançada Tem o Ford Pass Que você pode controlar com seu celular Ver onde o carro está Ver a localização Se alguém roubar Você pode ver Não tanto Porque o cara pode desativar por aqui Mas Enfim É uma telinha simples Não tem algumas funcionalidades Nada demais Mas é como eu sempre digo O que a bunda Não faz mal De qualquer maneira Chega de falar Vamos levar essa máquina gigantesca Dar um rolê E ver Qual é que é E falar de consumo E fica até o final do vídeo Que eu vou Falar umas palavras motivacionais Para você Não, mentira Não vou Bora lá E é isso aí Galera Olha a gente A bordo Da Ford Transit Não Transit Ame Não Ford Transit Cara Eu confesso para vocês Que eu fiquei bem 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 chocado Como é um carro fácil de dirigir É o câmbio aqui do lado Então troca a marcha aqui Pum, pum, pum Eu acho uma combinação muito boa Esse motor turbo Com o câmbio manual Com o câmbio manual Claro que seria Bem mais confortável Um automático Mas a questão aqui É mais você tem que se preocupar com árvores Assim com essas coisas Mas a visibilidade é boa O espelho é bem largo Gotinhas ele me mostrando Ele tem aqui o alerta de mudança De marcha De marcha, né Para economizar combustível Por falar nisso Economia Ó, tô vendo a árvore ali Já não sei se eu vou passar Vou passar devagar Que é capaz que Que pegue Não pegou Consumo de combustível Vamos lá Estamos falando de 10 na cidade E 9,5 na estrada Lucão, como assim Porque, cara É um carro Que joga muito contra O arrasto aerodinâmico Assim É A aerodinâmica do carro Melhor colocando A aerodinâmica do carro É ruim Não tem nem como ser bom É uma caixa de sapato Virada assim Com roda Mas A visibilidade é bem boa Então eu consigo controlar bem Se eu tô na faixa Ou não Eu confesso que eu me surpreendi Claro Eu preciso dirigir ainda Os outros carros Dessa categoria Tô fazendo esse vídeo Mais como um experimento Então Me diga aí Se você quer que eu filme Esses outros carros Ou se pra você É ininteressante Ininteressante Se você não tem interesse Eu não filmo Mas Eu me surpreendi Eu achava que seria assim Algo Muito Muito pior Eu realmente achava Que seria Algo Sei lá Que eu não ia gostar de dirigir Que ia ser em prático Mas eu gostei Eu gostei É difícil estacionar Né? Numa cidade como São Paulo Assim É difícil E eu usei o carro do dia a dia Pra ir pra cima e pra baixo Pra ir fazer isso Pra ir fazer aquilo Olha o stop start funcionando Que é bizarro Eu acho bizarro O carro manual Tem stop start Deixa eu já desativar Como eu disse Ela tem assistente de partida Em rampa Que também Salva bastante Ajuda bastante E é isso É muito louco É muito louco É um carro muito grande Né? Você vê Tem um Creta aqui Do nosso lado Parece um Mobi É um carro grande Né? O espaço aqui Também é gigantesco Né? A gente tem aqui O apoiadorzinho de braço Cara É confortável de dirigir Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô muito surpreso Que eu achei confortável De dirigir um carro desse Eu tava achando Que ia ser Só um belo De um trambolho Não É confortável Continua sendo um trambolho Mas sim É Confortável E essa foi A Ford Transit Um carro gigantesco Gostoso de dirigir Surpreendentemente gostoso Tem vários equipamentos Né? Essa versão é sim Mais capada Do que a versão Para passageiros Mesmo porque Você só vai levar Carga aqui Eu não vou dar nota Porque é o primeiro carro Do tipo Que eu avalio Mas eu vou dizer pra vocês Que eu me surpreendi Bastante Com a dirigibilidade É um carro Até que gostoso De dirigir Difícil de dirigir Pra quem não tem experiência Como eu Né? Nos carros desse tamanho Mas a dirigibilidade É bem gostosa Direção bem leve E até que tem uma lista De equipamentos Bem legal A versão Para passageiros Tem até piloto automático Adaptativo O que é também Bem legal Tem outros vídeos aqui no canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu!